Assaltado da cidade de Paranaguá, os bandidos roubaram o malote de dinheiro que estava com ele. Na fuga, a vítima foi atingida por um tiro de fuzil. Mas os assaltantes acabaram se dando muito mal, mas muito mal mesmo. Tá aí, ó. O assalto foi em Paranaguá. Dois homens estavam transportando o malote de um posto de combustíveis em um carro quando foram abordados por outro veículo com bandidos armados. Eles deram voz de assalto e os bandidos levaram um pacote com dinheiro. Nas imagens, é possível ver eles trocando de carro depois do crime. Abandonaram o Voyage Branco, lá em Paranaguá mesmo, e embarcaram num sandeiro vermelho. Cerca de cinco horas da tarde, ali pelo final de tarde, uma das equipes da Rony, que estava aí buscando os marginais, acabou encontrando no município de Colombo, se deparando ali com aquele sandeiro vermelho, imediatamente fizeram a abordagem. O homem foi preso e com ele várias armas, entre elas um fuzil e grande quantidade de munições. Além de coletes balísticos, nove mil reais em dinheiro e cheques, totalizando cerca de vinte e oito mil reais. Além disso, foi apreendido o carro usado na fuga, que é um veículo roubado e estava com placas clonadas. Em novas diligências, a polícia conseguiu localizar outras duas pessoas envolvidas no assalto. Além do veículo branco, também usado no crime. A polícia civil continua as investigações e acredita que mais pessoas estão envolvidas no assalto. O valor total que estava no malote ainda não foi divulgado e as vítimas ainda serão ouvidas. Um tiro de fuzil atravessou uma das portas do carro e atingiu o passageiro na região do quadril. Ele segue internado em estado grave. Um tiro de fuzil atravessou uma das portas do carro e atingiu o carro e atingiu o carro. Um tiro de fuzil atravessou uma das portas do carro e atingiu o carro e atingiu o carro. Um tiro de fuzil atravessou uma das portas do carro e atingiu o carro.